Música Bem-vindos ao laboratório de número 2 do nosso curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Neste laboratório, nós utilizaremos recursos computacionais para calcular áreas sob a curva de densidade de probabilidade da função normal. Vamos iniciar este laboratório mostrando dois scripts escritos por mim, o normal.r e o normal.padrão.r. Cada um desses scripts cria uma nova função em R para o cálculo de áreas sob a curva normal. O primeiro, pressionando Ctrl Shift Enter, cria a curva de normal com os parâmetros média, desvio padrão, x1 que é o limite inferior de um intervalo e x2 que é o limite superior. E esses parâmetros já são pré-configurados para os valores da curva normal padrão, com média 0, desvio padrão 1. Esse segundo script, pressionando Ctrl Shift Enter, cria a função D normal P, de D normal padrão. Também com os mesmos parâmetros e iniciando com a pré-configuração dos parâmetros da curva normal padrão. Qual a diferença entre cada uma dessas funções? Se eu executar a função D normal sem informar nada como parâmetro, ela vai pegar os parâmetros pré-configurados, de média 0, desvio padrão 1, e limite inferior 0 coincidindo com a média. Como o limite superior não é informado, permanece nu, a função vai calcular a área sob a curva a partir do x1, ou a partir do zero, à direita até o infinito. Ou seja, executando essa função, eu tenho aqui esta área rachurada, que equivale a 50%. Nós sabíamos disso, uma vez que a área sob a curva normal, sob a curva de densidade de probabilidade, é sempre 1. Se eu estou pegando exatamente metade da área dessa curva, a probabilidade ou a área é 0,5% e a probabilidade 50%. Bom, mas essa função foi criada para simularmos situações reais. Então, por exemplo, vamos considerar aquela distribuição das idades dos candidatos às eleições do Paraná em 2012, onde nós tínhamos visto que a média das idades é de 44,9% e o desvio padrão de 10,98%. Imagine que nós queiramos calcular a probabilidade dos candidatos com mais de 60 anos. Então, eu informo para o limite inferior do meu intervalo o número 60 e eu não preciso informar o limite superior, já que eu quero todos os candidatos com mais de 60 anos. Ao executar essa função, o R calcula para mim e retorna a área rachurada, que corresponde exatamente à probabilidade de eu encontrar eventos, ou melhor, candidatos, com mais de 60 anos, que corresponde a 8,45%. E a área branca, que é exatamente o evento oposto, inverso, qual a probabilidade de eu encontrar candidatos com menos de 60 anos, é de 91,55%. Bom, e se eu utilizasse a função D normal P para essa situação? A função D normal P também calcula a área sob a curva normal, só que ela faz a conversão dos parâmetros reais para os parâmetros da curva normal padrão, ou da estatística Z, do domínio Z. Vamos ver o que vai acontecer. Executando esta função agora, eu tenho as mesmas probabilidades, mas aqui, no domínio Z, eu acho o valor correspondente de 1,38% a idade de 60 anos para a média 44,9% e desvio padrão 10,98%, ou seja, a função D normal P converte parâmetros reais para o domínio Z, ou para o domínio da curva normal padronizada. E calcula as áreas a partir desta conversão, e é claro que as probabilidades ou as áreas calculadas são exatamente as mesmas. Voltando aqui à curva D normal, vejam que as áreas não mudam. O que muda é o domínio em que eu estou observando o cálculo dessas áreas. Pronto, aqui no domínio real, e aqui no domínio da curva normal padrão. A verdade é que atualmente, com os recursos computacionais, não existe essa necessidade de fazer a conversão do meu domínio real para o domínio Z. Isso era uma necessidade quando trabalhávamos com aquelas tabelas de integrais, e por isso tínhamos uma tabela única referente à curva normal padronizada. Mas com os recursos computacionais de fácil acesso na atualidade, não é necessário, cada vez que eu preciso calcular a área sobre a curva, fazer essa conversão. Esses scripts foram criados só para mostrar de forma didática essa situação. Fazendo mais uma simulação, imagine então que eu quisesse no domínio real calcular a área que vai do intervalo 25, vamos supor, eu quero saber qual a probabilidade de encontrar candidatos entre 25 anos e, vamos pensar aqui, 65. Pronto, ao executar, a função calcula essa probabilidade para mim e faz aqui um destaque da área ou do intervalo em que essa área foi calculada. Correspondente nesse caso é 93,15%. E a área restante, a esquerda do intervalo e a direita do intervalo, corresponde a 6,85%, que é exatamente a diferença para 1, que é a área total sobre a curva normal. Ok? Vamos simular essa mesma situação na curva normal padrão. Então, é só colocar o pzinho aqui no fim. E esses x1 de 25,65 no domínio z correspondem a menos 1,81 e a mais 1,83. Mas a área é exatamente a mesma. Bom, essas funções são apenas ilustrativas. Na prática, nós vamos utilizar funções que já existem programadas no R. E para cada tipo de distribuição, existe um conjunto de 4 funções. Essas 4 aqui são para as distribuições do tipo normal. E como se utilizam essas funções? Bom, essa daqui, D norm, D é de densidade. Ou seja, ela me retorna os valores da função de densidade e probabilidade. Dado um vetor de valores. A P norm, P é de probabilidade. Ela me retorna a probabilidade em um determinado quantil Q. Essa daqui é exatamente o oposto. Ela me retorna o quantil dada a probabilidade. E a R norm é uma velha conhecida, R de random, ou aleatório. Ela me cria valores aleatórios, N valores aleatórios, de uma distribuição normal, com média e desvio padrão especificados. Vamos ver como é isso na prática? Então, vamos criar aqui um novo script. E começar pela função P norm, P de probabilidade. Repetindo o exemplo que acabamos de fazer para candidatos com idades maiores de 60 anos. Como seria esse caso com a função P norm? Vamos antes memorizar esses dois valores aqui. O da área rachurada e o da área branca. Para isso, vamos escrevê-los aqui 0.0845 e a outra 0.9155. E voltar no help da função P norm. O que a função P norm pede como parâmetro? Q é o quantil. O quantil que nós queremos informar é o x1, é o 60. Então, vamos colocar aqui o quantil é o 60. Nós queremos a probabilidade do quantil 60 quando a média for a de algum valor informado. No nosso caso, nós queremos média de 44.9. E para um desvio padrão informado também. Que no nosso caso é de 10.98. Se eu pedir ao R para executar essa função, ele me retorna 0.9154. Ou seja, ele me retornou a área branca, a área à esquerda de x1, que é a de 9155. Aqui arredondado. Ok? Bom, por que ele me retornou a área branca e não a área rachurada? Porque este parâmetro, o lower tail, está configurado para a verdadeira. Ou seja, ele calcula a área considerando a borda menor ou a borda à esquerda. Então, se eu desejar a área para os eventos maiores, que é aquele quantil de 60, eu tenho duas formas de fazer. Uma é mudando o parâmetro lower tail para false. E agora ele me trouxe a área de 84,5 ou 8,45. E uma segunda forma de fazer isso seria, subtraindo da área à esquerda o valor 1, uma vez que a área sob a curva de densidade de probabilidade é 1. Então, 1 menos aquele valor é exatamente o valor à direita do meu quantil 60. Eu falei borda, né? Mas o termo correto é cauda, lower tail. Ok? Bom, e a função que nome? Função que nome é paralela, parecida com a p nome. Só que do lado inverso. Por exemplo, eu quero o quantil de uma distribuição normal, então que nome, cuja probabilidade seja p. Então, vamos testar esta probabilidade aqui, por exemplo. Eu quero o quantil, cuja probabilidade seja 0,0845 para uma determinada média de desvio padrão. De novo, no nosso caso, para a média 44,9, desvio padrão 10,98. Se eu executar esta função, o que eu vou encontrar? 29,79. Opa, tem alguma coisa errada, né? Eu esperava encontrar o quê? Esperava encontrar 60. Mas olha de novo, o que é que nós estamos perguntando? Como a função é configurada? Ela é configurada, novamente, com a cauda à esquerda, verdadeira. Em outras palavras, ele procurou, na função normal, aqui a média, ele procurou à esquerda, essa probabilidade de 0,085 aproximadamente. Então, novamente, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é informando na função que o lower tail é falso. Executando, pronto. Agora eu tenho o meu quantil 60 esperado. E a outra forma, de forma análoga ao que foi feito lá em cima, eu subtraio 1 da minha probabilidade e encontro o mesmo resultado. E como eu calcularia a probabilidade no intervalo? Bom, aqui temos que ter atenção à configuração das funções, no caso, a função p9. Imagine, na distribuição normal, o que o intervalo fosse 25 e 65, como fizemos anteriormente com as funções d normal e d normal p. Então, 65 aqui. Bom, a função p9, com a configuração padrão de lower tail igual a true, vai calcular a área sempre à esquerda do meu quantil, nos dois casos. Então, se eu subtrair a área à esquerda de 65 da área à esquerda de 25, eu tenho exatamente a área no intervalo. Vamos ver se funciona. Agora, pegando aqui a função p9, colocando o valor de 65. Então, aqui, a área à esquerda de 65. Menos a área à esquerda de 25, eu encontro 0,9314 e etc. Vamos ver como era com a função d normal, por exemplo. Então, d normal de 44,9, 10,98, de 25 a 60. Opa, aqui não é 60, aqui é 65. Pronto, agora sim. 93,15% é o valor que tínhamos encontrado. A função rnorm nós já utilizamos antes, quando eu desejo gerar um conjunto de dados com a distribuição normal e essa geração de forma aleatória. Então, exemplo, vamos jogar aqui uma variável v de vetor uma função rnorm com mil elementos, 10 mil elementos, de média 10 e desvio padrão 1. 2, por exemplo. Vou pedir ao r para me apresentar o histograma desse vetor. Pronto, ele me traz aqui um histograma com um semblante de curva normal. E é. E é uma distribuição normal. Se eu quiser verificar a média desse conjunto, 10,02. Óbvio, ele não gera igualzinho, identicamente, de acordo com o parâmetro colocado, porque é uma geração aleatória. Então, o algoritmo aproxima o máximo possível. Vamos ver aqui o desvio padrão desse vetor como ficou. 1,97, muito próximo do que nós pedimos para ele gerar. E, por fim, a função denorm que gera para mim os valores da densidade de probabilidade. Vamos aproveitar aqui os valores desse vetor gerado e dizer assim, a densidade do vetor V vai ser a função denorm que vai receber o vetor V e os parâmetros originais de média e desvio padrão. Gerou um vetor que eu mando agora plotar para ver qual a forma dessa curva. Então, o eixo X é dado pelos elementos do vetor e o eixo Y pelos valores da densidade de probabilidade. E, com isso, nós vimos o funcionamento das quatro funções disponíveis no R para as distribuições do tipo normal. Neste laboratório, nós aprendemos a calcular áreas em intervalos sob a curva normal e a estimar a probabilidade dos eventos dentro desses intervalos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto